Galera, vocês estão ligados que tem muito tempo que eu não trago o vídeo aqui pra vocês E hoje eu vou trazer pra vocês um Pixels Car modificado Onde tem Ferrari e Lamborghini Que isso hein mano? Então já regaça teu joinha pra ajudar a gente Microsoft que vos fala E olha só, coloquei aqui também um mod de dinheiro pra gente comprar uns carros E mano, esse mod aqui é de um cara que deve ter gostado de Pixels Car Onde ele modificou o jogo E a gente vai tentar fazer alguns carros aqui diferentes pra gente fazer alguns testes, tá beleza? Eu tenho aqui na garagem alguns carros que ele mesmo já deixou, tá ligado? Esse carro aqui, esse Dodge Charger que vocês estão vendo agora Ele pega muitos quilômetros por hora Vou tá mostrando pra vocês o que que ele tem Chega a ser absurdo, é isso mesmo Ele tem 24.275 cavalos, é isso mesmo Ele chega com um speed de 1.060 km Tá zoando o jogo? Tá, tá ligado? Mas quem tá contando, né meu querido? Olha só pra você ver, tem um grip de mais de 8.000, tá ligado? Um peso muito da hora Vamos ver que motor que ele tá usando Esse aqui que tá equipado Olha isso, olha esse motor aqui Ele não sei o que que ele fez aqui não, mano Olha só pra você ver Tem motor aqui ó, de 20.000 de HP Tá ligado? É o FR19 Que tá equipado nele 20.000 HP Tá ligado? Eu não sei qual que é a ideia desses caras, bicho Mas montaram um motor muito surreal Vamos dar uma olhada no nitro O nitro tá normal Vamos dar uma olhada aqui É Esse aqui é o de 32 PSI Que eu acho que ele já existia, né? Vamos dar uma olhada Mano, eu vi essa aqui Eu falei assim, eu preciso mostrar pra vocês 350 de grip Né? Normal Deixa eu ver Nu! Tem esse aqui de 99.900 999.000 de grip Tá ligado? Ele é um jogo bem desmodificado de tudo Vamos tentar fazer um Fusca? Ou vamos tentar fazer um Lamborghini? Eu vou tentar fazer um Lamborghini Vamos aqui na concessionária Aqui parece que eu vi aqui também Um outros carros diferentes Tá ligado? Eu vou passar rapidinho E você passa devagar aí no seu Na sua tela Se você achar que Ah, Mike Um minuto tal, tal Esse carro não tinha Aí você deixa aí nos comentários Tá? Essa F100 Eu tenho quase certeza que não tinha Eu não lembro dela aqui Tá ligado? Não sei por que Que eu achei ela legal Tem um Mustang aqui também Que eu achava que não tinha Esse Camara aqui Eu não sei se tinha Depois vocês me falam É porque é muito tempo Dodge Viper Esse Dodge Viper ali também É desconhecido O Hotsel Hunnett É o Hotsel Hunnett Eu nem sabia que ele tava aqui O do Carros Tá ligado? E agora eu vou mostrar pra vocês A habilidade Ó, tem um Mustang Bonitão também Que lindo de bonito E tem a Huracan Que tá aqui nos Estados Unidos Que eu nem sei o por que Tá ligado? Tem a Huracan De 816 Eu vou comprar ela Tá ligado? Vou comprar ela Vou botar aqui Hur É, só Hur mesmo tá bom Beleza Ah, tem que ter o R Hur Beleza Comprei a Hur E eu vou comprar os outros também Qual que é? Aqui também na Europa Eu vou passar o mais rápido possível Esse Fuscão também Me deixou Eu não lembro que tinha o Fusca Mas eu vou comprar esse aqui também Vou comprar esse aqui também Fusca Isso Fus Tá bom Vou comprar o Fus Pra gente fazer também Uma parada diferente com ele Esse DS3 Eu não lembro se tinha Tá ligado? Eu vou passar rápido Ó, tem o Gorf Gorf Não sei se tinha também Às vezes eu tô até falando abobrinha Tá ligado? Ó, vamos dar uma olhada aqui ó Vou passar rápido Porque eu sei que aqui na frente tem um top Esse RS6 também Eu não lembro se tinha Não lembro se tinha Fazer o que? Eu vou ter que instalar a versão original Pra saber Tem uma Mucélago Essa Mucélago eu tenho certeza que não tinha 200 mil É uma Lamborghini Mucélago Tá ligado? Ó E essa Ferra? E essa Ferrari aqui tinha? Não sei Vou vender um carro aqui Ó Não vai ser essa Deixa eu ver Eu vou vender o Eu vou vender o Peugeot Eu não sei como é que esse Peugeot tá Mas eu vou vender Vou vender também Vou vender Vou vender só o Peugeot Pra me comprar a Ferrari Tá ligado? Ah, pô É Ferrari, né mano? Poxa Vou ter dois carros Zica aí Cadê? Cadê a Ferrari? Essa aqui é a Ferra Beleza Vou colocar aqui ó Ferra Ferra Tá bom Comprei Os carros que eu tenho certeza que não tinha No Pixel os carros Vamos aqui na garagem Qual que eu vou mexer primeiro? Vou mexer na Huracan Tá ligado? Primeiro de tudo Vamos colocar aqui um motorzão nela 755 cavalos Olha esse motor aqui, mano Ah, mano Não, tem que botar um motor um pouco mais perto da realidade 5.000 cavalos Olha aqui ó Vou botar esse aqui 5.000 Botar um motor de 5.000 cavalos 5.000 cavalos Ô louco, Berg Ô louco Beleza Qual que é a rodita? Vou tacar ali essa rodita aqui Beleza Nitro Vou colocar esse aqui Será que tem outro problemático? Tem um de 500 aqui Opa Tem um de 800 aqui Cadê? De 800 Não tem outro de 800? Vou lá comprar que eu sou rica É, ué Eu tenho dinheiro Tá ligado? Vou lá Vamos dar uma olhada aqui Ahm Cã de descarga Deixa eu ver o mais top que tem Vai Vai, 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 vai 95 Qual que é o Dr. Obo? Quanto de PSI tem? 32 5.200.000 Esse aqui eu tenho Pistão 100 de pistão 1.000.000 Vou comprar esse Vou comprar esse O motor O motor de 5.000 não tinha O motor de 5.000 não tem Que bom, né? Ó Vamos ver aqui 250 Tá ECU É Os ECU violentos Os trens Só tá lá na garagem Tá ligado? Se você pegar o mod Você vai ter esses Esses violentos Já tô com 5.000 cavalos Numa huracan Tá ligado? Beleza O que que eu vou fazer agora? Vou tacar-lhe o O turbo de 500 É Vou tacar-lhe um turbo de 500 Beleza Tá E agora? Vou tacar-lhe Esse aqui, ó 999 de gripe Ó O bicho vai tá gripado Beleza Deixa eu ver se eu tenho Uma suspensão aqui de quebra Aqui, ó Tem Suspensão Ah Bacana Não preciso de freio pra carro, não Aí Vamos ver aqui Ó 36 Vou colocar esse aqui Aí Pra ficar bonito Seu Deixa eu ver se eu tenho Seu aqui Seu de 9.800 Você tá doido? 9.300 9.800 Vou com essa 9.800 Tá chegando a 512 Beleza Pistão Vamos ver se tem um pistão Forjado aqui Nas profundezas Não tem Só tem esse aqui Vou colocar ele Bacana Aqui Colocar esse aqui Deixa eu ver se tem um mais doido Tem não Cão de descarga Meu Deus Aí aqui, ó Aqui já bagunça o bagulete todo Tá vendo? Olha lá Olha os números Os números bugou, velho Os números bugou Eu não vou deixar bugado assim, não Vou deixar bugado assim, não Aqui, ó Um assim tá bom Um assim tá bom Isso 95 Tá bom Beleza O que mais que falta? Já mexi em tudo aqui Tá Mano do céu 5.320 5.000 Eu vou botar um launch Launch control bem pequenininho Isso Vou mexer aqui na relação Botar um Um 215 Mexer aqui Trazer pra cá Pra cá Pra cá E pra cá Eu acho que vai ficar bom Deixa eu ver se a gente tem umas pinturas top Pera aí Olha Que doideira Pintura não tem Envelopamento Tem uns envelopamento doido aqui Ó Tá doido Ó Tem uns envelopamento louco aqui Hã? Que isso? Você tá doido Uma huracã Já teve uma huracã dessa? Não, né? Pois é Isso aqui é da equipe, rapaz Beleza Aí Que huracã indecente Não sabe brincar num 10 pro play, rapaz 11.127 Vamos fazer um teste? Eu quero dar um teste Fazer um teste Nu Tá escorregando pro chão, mano Ô louco, meu Beleza Vamos um drag Só pra teste Um dragzinho Tá Um quarto de milha Você acha que faz quantos segundos? Eu acho que faz um 6 Papo 10 Pera aí Deixa eu levantar aqui Isso Bora Bora Eu não posso Ué Um huracã tração traseira? Ô louco, Berg Eu achava que a huracã era 4x4 Mas quem tá contando, né? É eu Bora 5.4 Toma Ah, receba Que é uma benção Tá doido Ô louco, mano 5.4 no bagulete Eu vou descer aqui meu webcam Pra vocês verem 51 mil ganho nessa brincadeira Tá doido Eu fiz 5.4 Será que no torneio alguém aguenta? Hã? Eu acho que não Ó E a bicha rosta Ela vem como? Ela vem Ela vem rastando pro chão lá fora Vamos lá Drag De novo De novo Será que eu consigo fazer menos que 5.4? Bora lá Vem rastando Deixa eu levantar Isso Vou levantar um tiquinho Tração traseira O que que é isso? Bagunçado, hein? Eu errei marcha ainda, hein? Eu errei marcha 5.370... Não entra não Se a expulsão do profissional Que você... Ó Engraxa o bigode, tá? Mareazinha Minha cachorra tá aqui Minhas cachorras tá tudo aqui Achando que eu tô rindo pra elas 5 segundos Tempo de reação de 0.026 É isso aí O que que vocês acharam? Deixa aí nos comentários Tiver mil likes Vou tá deixando aqui pra vocês O cardzinho nos comentários Beleza? Tu vai lá e baixa E vê o que que tu acha desse Pixels Car Racing Muito doido Ó Lembrando Que tem uns carros Vou mostrar pra vocês esse carro aqui Bom Eu quero mostrar esse carro pra vocês, tá? Eu preciso mostrar esse carro pra vocês Antes de vocês deixar o joinha, tá? Ó Vou mostrar só quanto que ele pega assim De leve Tá? Ó Eu não consigo nem andar Eu não consigo nem andar Mas é só pra vocês verem mais ou menos Quanto que ele pega Ah! Não sei se vocês perceberam Mas os roncos mudaram aqui Calmou que eu... Ele é muito forte Ele é muito forte Calmou Calmou que eu dei... 349 eu peguei ali Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí É porque ele é muito forte Vai Vai Calma aí Calma aí Vai Ah, mano Como é que eu vou chegar ali Vou ter que tacar ele mais baixo Aí Chegou a 500 O outro O outro ali O outro ali Tá com o motor forjado Do capeta também Dois por... O trem já ficou fora da realidade Mas espero que vocês tenham gostado Deixa teu joinha, tá? Eu queria mostrar esse carro pra vocês Que chegou a 595 km por hora No quadro de milha, tá? Fez 4 segundos Ponto 23 E o outro fez 2 segundos Quantos quilômetros por hora ele não chegou? Isso aqui tá quase a velocidade da luz Mas deixa seu joinha Se inscreve no canal E valeu! E valeu!